Fala galera do canal Paixão de Corrida, eu sou o Alçantana e a minha principal qualidade é comer muito, é a corrida. Por isso, depois da vinheta, eu vou te contar como você viver com a parte esportiva e com a boa alimentação que vai ajudar você a ter bastante rendimento nesse esporte que é a corrida. Ou qualquer outro tipo de esporte. Quer saber que maravilha são essas? Depois da vinheta. Solta a vinheta! É isso mesmo, corrida e alimentação saudável andam bem juntas. Se você é um corredor, se você é um maratonista, se você é um ciclista, se você gosta de fazer triatlo, você gosta de qualquer tipo de esporte, a gente precisa ter uma alimentação regrada. Porque tanto a corrida, como o ciclismo, como o judô, como o karatê, todos os técnicos, todas as associações que essas pessoas participam, tem um nutricionista que vai dizer a alimentação ideal para cada tipo de esporte que a pessoa pratica. As pessoas que fazem judô, eles se alimentam com uma boa quantidade de muitas calorias. Mas já na corrida, que nós praticamos, a corrida de rua de... Nós somos amadores, muitas pessoas não sabem que o açúcar, o refrigerante, o pão, o bolo, prejudica muito se nós ficamos comendo só tudo isso e depois fazer uma prova. Eu mesmo, vou contar aqui uma experiência para você. No ano de 2017, eu fiz duas maratonas. Eu fiz uma maratona com 3 horas e 39, eu estava com 60 quilos, estava com 69 quilos, foi a minha segunda maratona. E eu estava com 69 quilos. E eu me inscrevi no mesmo ano, eu fiz uma em janeiro e outra em julho. E em julho, eu tinha o meu peso de 69, foi para 74. E eu estava muito bem treinado, muito bem treinado e fui correr a prova. E quando eu comecei a correr, até os 21 quilômetros estava tudo bem. Mas passou dos 21 quilômetros, eu comecei a sentir o meu corpo. Aqueles 5 quilos de 69 para 74, pesou. Parecia que as pessoas que tinham o meu peso, da minha categoria, passavam por mim voando. E eu passei os 21 quilômetros. Primeiro, a minha panturria direita não aguentou. A panturria esquerda também, de esquerda, não aguentou. Eu comecei a caminhar. Eu não via a hora de acabar aquela prova. Foi uma prova terrível que eu fiz. Mas terminei. E aí eu aprendi. Aprendi que nós precisamos, como exatamente ele falou, que nós, corredores, precisamos de uma alimentação saudável, saudável, para a gente praticar esse esporte. Não quero dizer que a gente tem que ficar na neura de parar de comer. Eu, meu, como pizza, eu como batata frita, eu como frango frito. Mas, quando eu vou me preparar para uma prova, assim como uma meia maratona, uma maratona, eu, na programação dos 4 meses para uma maratona, eu corto tudo essas coisas. Não é que eu corto, tiro tudo. Eu corto pela metade. Como o suficiente para que quando eu chegar na maratona, eu me sinta bem. Quer ver uma coisa? Em 2019, eu fiz 4 provas em um mês. Eu fiz uma prova de 8 quilômetros, que eu fiquei em quinto lugar. Fui para Salvador. Foi em agosto. Foi em agosto. No dia 28 de agosto, eu fiz a prova de 8 quilômetros. De 8 quilômetros. Viajei para Salvador. No dia 1º de setembro, eu fiz uma meia maratona. 21 quilômetros. Muito bem. E até o dia 15, eu tinha muito tempo mais ainda para treinar. Fiz treino de 32, 33 na cidade de Salvador, na Orla, maravilhosa. Aí, no dia 15 de setembro, eu fui fazer a minha maratona com o circuito reto, sem muita ladeira. E eu estava com a vontade de baixar, que a minha última maratona que eu falei para você, que eu quebrei, eu fiz em 3,53. E o meu recorde de maratona tranquilo foi 3,9. 3,29. E eu fui para Salvador. Cheguei na maratona em Salvador, fiquei muito com medo. Eu aí me foquei. Foquei. Fiz os 21 quilômetros. Quando eu li para o meu relógio, 21 quilômetros estava 1 hora e 30 e pouco. 1 hora e 38. Eu falei, está bom demais. Aí, para melhorar, começou a chover. E ficou muito gostoso. O meu tênis não entrou água, porque eu comprei esse tênis na Centauri, que é o Brooks. Adorou um da Brooks. Um tênis muito top. E eu falei assim, hoje eu faço o meu sub 2. Mas teve alguns problemas no meio de caminho, que eu comecei, sabe quando você está correndo bem, aí você começa a aliviar. Quando eu ia para os pontos de água, aí eu pegava a água, já não fazia aquele split. Ia devagarzinho. E fui deixar para correr no quilômetro 38. E tranquilo. Fui correndo no quilômetro 38. Quando chegou no quilômetro 40, faltando 2 quilômetros, aí eu botei para quebrar. E eu fiz a maratona de Salvador em 3 horas e 4. No dia 15 de setembro. Voltei para Forra do Iguaçu para fazer a maratona da cidade de Forra do Iguaçu no dia 29 de setembro do mesmo mês. E aqui eu tinha, aqui em Forra do Iguaçu, quem já correu, sabe que é a pior maratona que tem. É um desafio. É por isso que todos os corredores amam essa prova. Porque é muito desafiante. Ela é muito cheia de subida, muito cheia de descida. E quando chega dentro das cataratas, ainda é muito abafada e é muita curva, muita subida. E eu tinha que bater o meu recorde de 3,29 aqui na cidade. E eu fiz tranquilo. Eu fiz em 3 horas e 9. Fiz 4 provas durante um mês. Mas por quê? Porque eu tinha um técnico que me passava treino. Eu tinha uma nutricionista que me passava a alimentação que eu tinha que fazer. Às vezes eu fugi daquilo. Mas eu seguia retinho. E eu tinha... E eu praticava... Eu via os vídeos no YouTube dos corredores que... Assim... O que você não deve fazer em uma maratona e o que você deve fazer. Comecei a ver isso. A coisa mais importante é o seu psicológico. Você tem que estar muito bem no da maratona. E se você vir correr aqui em Forra do Iguaçu, prepare bem o seu psicológico para você correr a maratona de Forra. Porque a maratona de Foz é dificílima. É dificílima. A de Salvador é linda. Você corre na orla de Salvador. Você sai do Farol da Barra. Você vai até o Farol da Itapuã que é só reta. E quando você volta do Farol da Itapuã para o Farol da Barra, é um íngreme descida. É muito gostoso. É muito bom. Então, para você que está querendo entrar nesse mundo de esporte e está aí sem muita ideia, assiste esse vídeo. Você vai ver que alimentação saudável com treino certinho, você consegue todos os seus objetivos. Um abraço. Ah, mas antes de terminar aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu dislike e o seu comentário falando aqui o que você faz quando você vai correr uma prova longa, como uma maratona que é 42 quilômetros e 196 metros, que é o pior momento. Um abraço e até o próximo vídeo aqui. Dicas de corredor. Até mais!